Eu sou necessário, somente o necessário, o extraordinário é de nós. Eu digo necessário, somente o necessário, por isso esta vida eu levo em paz. Assim é que eu vivo e melhor não há, eu sou eu porque a vida dá. Que nós trabalhas ao fazer, fazer o mel para eu comer, se por acaso eu olhar para o chão, entre amigas em confusão e etã, o necessário para viver também terá. Eu sou necessário, somente o necessário, o extraordinário é de nós. Eu digo necessário, somente o necessário, por isso esta vida eu levo em paz. Assim é que eu vivo e melhor não há, eu sou eu porque a vida dá. Milhões de abelhas vão fazer, fazer o mel para eu comer, se por acaso eu olhar para o chão, Eu digo necessário, somente o necessário, o extraordinário é de nós. Eu digo necessário, somente o necessário, por isso esta vida eu levo em paz.